Um quadro muito bacaninha, Palavras Cruzadas, bacaninha é uma palavra, é uma palavra muito... Bacaninha é uma palavra da sua, é, é uma palavra muito fofinha, é, supimpa, enfim, abismal, é um quadro, é um quadro que eu senti, o que é Palavras Cruzadas? Vamos ver se vocês entendem, vamos lá, duas personalidades... Numa fã, champanhe, charmeuse, massagista, sukiak, sukiak... Duas personalidades respondem as mesmas perguntas, entendeu? Não vai rolar uma mão no vidro embaçado? Não, 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 ó, eu vou fazer uma demonstração do senhor animal, é o seguinte, por exemplo, atenção, vocês, duas personalidades, mesma pergunta, atenção! Mas nós somos personalidades, é isso que está dizendo? É, eu vou, eu vou dar mal a isso, rola a exemplo pro quadro, atenção, uma música... Aquela menina em sua cadeira de hats... Tá bom, uma música... O que você mais gosta de comer? O que eu mais gosto de comer? Não, o que você mais gosta de comer? Eu gosto, é, pizza de alcachofras. O que eu mais gosto de comer? Vai, rápido. Juliana Paz. Tá, vai. Ok, Juliana Paz. Tá bom, vai. Palavras cruzadas, é isso. Um quadro, duas personagens, respondem a mesma pergunta. Primeiro quadro do CQC deste ano. Nós vamos ter o Ubermacho, o ator tosco e meigo e romântico, o Paulo César Pereio e o outro lado, o galã, o galã delícia, digamos assim, o galã global, Cauã Reimond. Esse é o nome dele? Cauã, quem é o Cauã Reimond mesmo? O Cauã Reimond. É o que tá finalizando a graça. É o que tá finalizando a graça. É Pereio e Cauã Reimond. Não, primeiro Palavras cruzadas do CQC, olha. Nome completo. Cauã Reimond Marques. Paulo César de Campos Velho. Um apelido. Não tem. Pereio, polaco, pereba. Comida preferida. Comida do mar. Comida italiana. Profissão. Ator. Eu sou ator, artista. Um esporte. Surfe. Eu fiz salto ornamental. Um vício. Algum. Todos. Um cara de pau. Vocês são cara de pau. Será que eu peidei? Eu fiz cara de quem peidou. Uma frescura. E eu convido muito bem com a frescura. Tem medo de rato. Era pra ser macho, pô. Tamanha documento. Não precisa ter pau grande. É, pô. Tem que saber fazer a cara de quem tem p*** grande. Deixa eu ficar quieto. Canta no chuveiro? De vez em quando eu canto. Canto sempre, em tudo que é lugar. E aí, então, você vai dizer, isso está fiel, confessão. Seu xingamento preferido? Impublicável. Ah, eu improviso. O xingamento é improviso. Por quanto você pousaria nu? Por nada. Eu pauso grátis. Como é que eu tenho que mostrar p***? Eu não gosto disso. Eu não gosto de p***. Que pessoa você gostaria de ver pelada? Não posso falar. Tem mulher que eu olho assim, eu dispo com os olhos. O que acha do Big Brother? Uma grande experiência com seres humanos. Eu acho vivo assim. Minha mulher saiu de lá. Graças a Deus. É uma p*** desgraçada, meu irmão. Eu falo de p***. Em quem você não acredita uma palavra do que diz? O Bush. Mas agora ele não está mais aí. Eu acredito em todo mundo, mas no que eles calam. Já provocou medo? Acho que já. Diria que não. Mas também já me provocaram. Time do Coração. Flamengo. Você é um filme que te fez chorar? Eu não sei o senhor. O Lutador. Eu choro, me mento, me cago. E o Lula? Não sei mais do Lula como político. Sei do Lula como figura pública. Acho o Lula uma bobagem, porque é nosso tempo. Não manda p*** nem. Quem manda o Sarney? Quem manda o Renan Calério? Já experimentou estados alterados de consciência? Agora? Quase todos. Já tomou remédio para impotência? Não. Já. Já tomou aquilo que é senhor. Conhece os efeitos da maconha? Não utilizo maconha. É, estou fumando pouca maconha porque fumei tanto. Eu já experimentei. Véio fuma pouco. É um baseadinho de manhã cedo em jejum. Estou mesmo baseado mais tarde. Religião. Católico. Não tenho nenhuma religião. Sou contra todas. Quanto tempo já ficou sem sexo? Oito meses. Já foi uma seca. Muito brava, não. Já estava na idade, hein? E sempre tem a velha amiga p***a. Com quem você transaria hoje? Com a minha mulher, né? Estou muito interessando umas p***s aí. Quem sabe com uma fantasia diferente, né? O que você colocaria no seu epitáfio? Ah, alguém coloca por mim. Na semana que vem o meu organismo. Mentiu em alguma resposta desse questionário? Mas eu menti. Em todas. Inclusive agora que eu falei que menti em todas, eu era mentira também. Obrigado, Pereio. Obrigado, Cauã. Olha só, anotei umas palavras do grande sábio, Pereio. Que sabedoria, né? E a voz do Daniel Sicarelli. Olha que frase que Pereio nos deixou para esta noite. Não precisa ter pau grande, tem que saber fazer a cara de quem tem pau grande. É isso, Marco Logueira? É isso, eu sei. É, ué. Como é que é a cara, Marco Logueira? Vai lá, vai lá. E é pequeno esse. Atenção, atenção é o seguinte, atenção. Danilo Gentili no congresso. Top 5. CQ teste. Tudo isso depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Até. Para quem...